Guarda o meu coração Na imensidão das Tuas mãos Leva além, além de tudo Aonde eu possa te contemplar Guarda o meu coração Na imensidão das Tuas mãos Leva além, além de tudo Aonde eu possa te contemplar Estás aceitado Acima de tudo e todos Santo és Santo és Estás aceitado Acima de tudo e todos Santo és Santo és Só Tu és santo Céus e terra parão para ouvir Tua voz Só Tu és santo O inferno estremece ao ouvir Tua voz Estás aceitado Estás aceitado Acima de tudo e todos Santo és Santo és Estás aceitado Acima de tudo e todos Acima de tudo e todos Santo és Santo és Santo és Só Tu és santo Céus e terra parão para ouvir Tua voz Só Tu és santo O inferno estremece ao ouvir Tua voz Só Tu és santo Céus e terra parão para ouvir Tua voz Só Tu és santo O inferno estremece ao ouvir Tua voz Tua voz O ouvir Tua voz O ouvir Tua voz Tchau.